Não, Mion, isso não é um comercial do Itaú só porque tem uma xícara laranja em cima da mesa, né? Tô te avisando que é. Acredita em mim. Claro que não, Mion. Não pira. Mãe, eu sou cliente de Itaú e você é cliente de Itaú. Não tem nada, tem uma xícara laranja aqui. Tá, mas todo comercial do Itaú começa com vantagens pra clientes e ninguém ofereceu nada pra gente. Algo mais? Água, café, ingresso pro Detaú e até oito vezes sem juros no cartão de crédito Itaú? Mentira. É Itaú no Detaú. Deixa eu ver se não. Itaú, patrocinador oficial do Detaú 2023.